Já vem montada em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Me valeu, boi! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Me valeu, boi! Eu estou sempre onde ele está Porró, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços forte, sua cor Vaqueiro eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Na pista da paixão E valeu, boi! Meu banqueiro, meu banqueiro É o forró, mastro escolente Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Sou grande lutador Sou grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu banqueiro Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Teu amor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu você, valeu, boi! Meu vaqueiro Teu amor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu você, valeu, boi! Meu vaqueiro Teu amor... Todo o universo escurecendo A noite então nascendo Belo cenário para o amor A lua começa a surgir Uma estrela refletir E eu sozinha aqui estou Onde está você agora? Te quero, vem embora Te amo, meu amor Vem que a noite espera por nós dois Deixe tudo pra depois Vem comigo para o amor Vem, não há sentido eu sem você Orgulho, brigas, para quê? Se o que eu procuro acho em você Vem que a noite espera por nós dois Deixe tudo pra depois Vem comigo para o amor Vem, não há sentido eu sem você Orgulho, brigas, para quê? Se o que eu procuro acho em você É o forró Mostra o escolete O mundo começa a surgir Uma estrela refletir E eu sozinha aqui estou E eu sozinha aqui estou Onde está você agora? Te quero, vem embora Te quero, vem embora Te amo, meu amor Vem que a noite espera por nós dois Deixe tudo pra depois Vem comigo para o amor Vem, não há sentido eu sem você Orgulho, brigas, para quê? Se o que eu procuro acho em você Vem que a noite espera por nós dois Deixe tudo pra depois Vem comigo para o amor Vem, não há sentido eu sem você É o forró Mastro Esculete Eu vou te levar Onde canta o sábia Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mar O vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboto do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pegar peixe e nadar juntos E até vadiar Quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboto do sertão Sou caboto do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Queria ter você Sempre perto de mim Estou sempre ao teu lado Do início ao fim Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pela chuva De pés no chão Estando com você Em qualquer canto eu vou Nada mais importa Só teu amor Brincar rolar na areia Naquele mar Ou como quiser Só me chama Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu sempre sonhei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu sempre sonhei Eu sou o sol E esquecer Você é o sol Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu sempre sonhei Mas cruz no lente Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado Do início ao fim Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pela chuva Andarmos pela chuva de pés no chão Estando com você Qualquer canto eu vou Nada mais importa Só teu amor Brincar rolar na areia Naquele mar Ou como quiser Só me chama Onde está você? Preciso te ver Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Isso é hora de você chegar em casa Cadê o sofá do que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher Foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cadê o sofá do que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher Foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Ai, ai, ai Você quer me engabelar carro Novo não dá prego Arrange outra pra contar Ai, ai, ai Tu não acredita nele O prego do nosso carro Foi um prego no pneu Hum, esse cheiro de bebida Minha querida Espere que eu vou lhe contar Fala logo, vamos que eu tô te esperando Não sei até quando vou ter que te aguentar Fala assim não, mulher Que eu te amo tanto Olha o seu cantor da mulher Não vai entrar Ai, ai, ai Você quer me engabelar Olha a cara do bonito Descarado pra danar Ai, ai, ai Meu amor, não fala assim Venha pra junto de mim Deixa a santa brigar pra lá Esse forró é o mais cruz com leite Esse forró é o mais cruz com leite Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu Foi nada não, mulher Foi nosso carro Que deu o prego e só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu Foi nada não, mulher Foi nosso carro Que deu o prego e só agora que saiu Ai, ai, ai Você quer me engabelar Carro novo não dá pra agarranjar Outra pra contar Ai, ai, ai Tu não acredita nem O prego do nosso carro Foi um prego no pneu Hum, esse cheiro de bebida Minha querida Espere que eu vou lhe contar Fale logo, vamos que eu tô te esperando Não sei até quando Vou ter que te aguentar Fale assim não, mulher Que eu te amo tanto Olha no seu canto Outra mulher não vai entrar Ai, ai, ai Você quer me engabela Olha a cara do bonito Descarado pra danar Ai, ai, ai Meu amor Não fale assim Venha pra junto de mim Deixa essa santa brigar pra lá Música 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 Tudo certo pra sua volta Preparei meu coração Uma rede na varanda Afinei meu violão Tudo é só felicidade Fez sobrar meu coração Pois minha cara metade Está de volta com emoção Pois minha cara metade Está de volta com emoção Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso sem você Não sei sorrir Eu confesso sem você Eu confesso sem você Fez sobrar meu coração Pois minha cara metade Está de volta com emoção Pois minha cara metade Está de volta com emoção Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso sem você Não sei sorrir Eu confesso sem você Eu confesso sem você O meu sertão tem de tudo De bom que se possa imaginar Tem o sol clareando Lá onde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos Que o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos Que o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor O meu sertão chique, chique É a bandeira do Nordeste Tem forró, vaquejada Só de baião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos Que o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos Que o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Mas apaga a lamparina Deixe o lampião Lampião de virgulino Ninguém pode dar Já pensou o rirulisso? Que o homem pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina Deixe o lampião Lampião de virgulino Ninguém pode dar Já pensou o rirulisso? Que o homem pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar É um forró, vaquejada É um forró, vaquejada No meu sertão chique, chique É a bandeira do nordeste Tem forró, vaquejada Chote, vaião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos Tem a bondade, sim, senhor Mas apaga a lamparina Deixe o lampião Lampião de virgulino Ninguém pode dar Já pensou o rirulisso? Que o homem pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina Deixe o lampião Lampião de virgulino Ninguém pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina Deixe o lampião Lampião de virgulino Ninguém pode dar Já pensou o rirulisso? Que o homem pode dar Se apagar o avião a coisa vai mudar Fico olhando os carros na estrada Cada carro, cada caminhão Te imagino no meu pensamento Eu te vejo sobre a direção A vontade de estar contigo é imensa Que me faz voar Se tu vejo o passado no céu Sou eu sobrevundo pra te procurar Meu caminho, caminhoneiro Onde é que tu estás? Eu estou te esperando A saudade é demais Meu caminho, caminhoneiro Percorreu meu coração Nestas curvas da saudade Amo até seu caminhão Mas onde esse verso contigo Meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo Caminhoneiro no meu coração Mas onde esse verso contigo Meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo Caminhoneiro no meu coração Eu vou mais proscolhentico Eu vou mais proscolhentico Eu vou mais proscolhentico Caminho dos carros na estrada, cada carro, cada caminhão Te imagino no meu pensamento, eu te vejo sobre a direção A vontade de estar contigo é imensa que me faz voar Se tu vês o passado no céu, sou eu sobrevoando pra te procurar Meu caminho, caminhoneiro, onde é que tu estás? Eu estou te esperando, a saudade é demais Meu caminho, caminhoneiro, percorreu meu coração Nestas culpas da saudade, amo até seu caminhão Mas onde estivesse contigo, meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo, caminhoneiro no meu coração Mas onde estivesse contigo, meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo, caminhoneiro no meu coração Meu caminho, caminhoneiro, onde é que tu estás? Eu estou te esperando, a saudade é demais Meu caminho, caminhoneiro, percorreu meu coração Nessas culpas da saudade, amo até seu caminhão Meu caminho, caminhoneiro, percorreu meu coração Hoje é que tu estás Quer me falar de amor, vou saber como eu estou Pois se você quer saber, eu estou muito bem Vivo em paz com a vida e com o meu coração Das coisas ruins desse mundo, sempre digo não Tristeza não existe em mim, nem sei o que é solidão Pra te provar tudo isto fizeste a canção Tristeza não existe em mim, nem sei o que é solidão Pra te falar tudo isto fizeste a canção Por isso vem comigo, sou teu amigo Eu te mostro como ser feliz O teu passado, deixe de lado Faz de conta que nada existiu Por isso vem comigo, sou teu amigo Eu te mostro como ser feliz O teu passado, deixe de lado Faz de conta que nada existiu Mas cruz com leite, mas cruz com leite Foi numa tarde tão linda, eu me lembro bem Você chegou e olhou com o jeito de quem Quero falar de amor, vou saber como eu estou Pois se você quer saber, eu estou muito bem Vivo em paz com a vida e com o meu coração Das coisas ruins desse mundo, sempre digo não Tristeza não existe em mim, nem sei o que é solidão Pra te provar tudo isto fizeste a canção Tristeza não existe em mim, nem sei o que é solidão Tristeza não existe em mim, nem sei o que é solidão Pra te falar tudo isto fizeste a canção Por isso vem comigo, sou teu amigo Eu te mostro como ser feliz O teu passado, deixe de lado Faz de conta que nada existiu Por isso vem comigo, sou teu amigo Eu te mostro como ser feliz Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra No coleiro, no quintal, canta o galo Boto a cela no longo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina Um sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher É um forró, vaquejada e mulher Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra No fuleiro, no quintal canta o galo Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina Um sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e viva apaixonado Estive pensando muito em você Fico sonhando um dia te ter Prazer em meu mundo que é todo meu Que com certeza será todo seu Diferente do que sonhou Mas bem melhor do que pensou No meu mundo tudo é emoção Troca o tempo, dedicação O meu eu já não é tão meu Sai de mim pra encontrar o seu O meu eu já não é tão meu Sai de mim pra encontrar o seu Vem na minha canoa Que te ensino a remar Vem pra minha rede Que eu vou te balançar Vem que eu te mostro O nascer e o pôr do sol Depois a gente se ama Debaixo de um lençol Vem na minha canoa Que eu te ensino a remar Vem pra minha rede Que eu vou te balançar Vem que eu te mostro O nascer e o pôr do sol Depois a gente se ama Debaixo de um lençol É o pôr do sol É o pôr do sol Mas tu é escorrente Diferente do que sonhou Mas bem melhor do que pensou No meu mundo tudo é emoção Troca o tempo, dedicação O meu eu já não é tão meu Sai de mim pra encontrar o seu O meu eu já não é tão meu Sai de mim pra encontrar o seu Vem na minha canoa Que te ensino a remar Vem pra minha rede Que eu vou te balançar Vem que eu te mostro O nascer e o pôr do sol Depois a gente se ama Debaixo de um lençol Vem na minha canoa Que eu te ensino a remar Vem pra minha rede Que eu vou te balançar Vem que eu te mostro O nascer e o pôr do sol A cada estação Eu e o camaleão Ele muda de cor E eu mudo de amor Em cada estação De inverno a verão Eu e o camaleão Nem que mude de cor Eu quero um goberto De orelha e amor No verão linda morena No frio vale a pena Mesmo sem dar bronzeada No outono é mais bonita Bonita e espetalada Primavera Primavera eu sou dela Em qualquer estação Dessa estrada Primavera eu sou dela Em qualquer estação Dessa estrada Eu e o porro E o porro Eu e o porro Eu e o porro No verão linda morena No frio vale a pena Mesmo sem estar bronzeada No outono é mais bonita, bonitada e espetalada Primavera eu sou dela Em qualquer estação dessa estrada Primavera eu sou dela Em qualquer estação dessa estrada A cada estação Eu e o camaleão Ele muda de cor e eu mudo de amor Em cada estação De inverno a verão De inverno a verão Eu e o camaleão Camaleão Eu vou fazer um forró bem invocado Bem parecido com esse tal do rock'n'roll Uma sabona com um som bem distorcido Um sabomba bem fundido E um triângulo com pedal Os matudos pedindo em camiseta Em vez de jegue todo mundo de laureta Em vez de fumo nós vamos mascar chiclete E trocar as uma bebeira com gilete e canivete Criança a voeira subiu Usavam o mestre do outro tri Apavorado com o zóia regalado No baqueiro do meu lado Falou Triste no rio Daí por dança se via no salão Os coxete Cabra que dança chachá de chote e baião Os coxete Mece no pé que nem apaga o cigarro E balançando a mulher que acorre Quem vai lá pra garoto Falta Falta Astros com lente Astros com lente E a sapoeira subiu Usavam o mestre do outro tri Apavorado com o zóia regalado O baqueiro do meu lado Falou Triste no rio Daí por dança se via no salão Os coxete Cabra que dança chachá de chote e baião Os coxete Desce no pé que nem apaga o cigarro E balançando a mulher que é como quem vai lá sagrado Os coxete 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 Quando eu fui morar lá na fazenda Meu pai queria que eu fosse fazendeiro Um dia lá na sombra da jurema Eu conheci a filha do vaqueiro Uma menina de cabelos compridos Sorriso lindo com olhos de sereia Ela ficou no meu pensamento E foi aí que eu me apaixonei Ela ficou no meu pensamento E foi aí que eu me apaixonei Massos com leite Massos com leite Massos com leite Quatro cibari Quatro cibari Quatro cibari Um dia lá na água do açude Fui tomar banho e ela apareceu Sozinha numa noite de lua E foi aí que tudo aconteceu Seu pai descobriu nosso namoro E foi aquele terê-terê-terê-terê O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei Um dia lá na água do açude Foi tomar banho e ela apareceu Sozinha numa noite de lua E foi aí que tudo aconteceu Seu pai descobriu nosso namoro E foi aquele terê-terê-terê-terê O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei O velho não quis nosso casamento O velho não quis nosso selá-terê-terê Olha amor, sei que não devia te falar assim Se te magoei, tentei esquecer Esse meu jeito eu já tentei mudar Com paciência eu chego lá Olha amor, sei que não devia te falar assim Se te magoei, tentei esquecer Esse meu jeito eu já tentei mudar Com paciência eu chego lá É que meu coração tem medo de te perder Me obriga a fazer coisas que não pode ser Se eu não sentisse nada por você Eu não ligaria, podes crer Sabe amor, confiança e amor combinam sim Eu confio em você, confio em fim Só tenho medo que te roubem de mim É que meu coração tem medo de te perder Me obriga a fazer coisas que não pode ser Se eu não sentisse nada por você Eu não ligaria, podes crer Forró, básica e molh越os com lente Sabe amor, confiança e amor combinam sim Eu confio em você, confio em mim Só tenho medo que te roubem de mim É que meu coração tem medo de te perder Me obriga a fazer coisas que não pode ser Se eu não sentisse nada por você Eu não ligaria, pode ser É que meu coração tem medo de te perder Me obriga a fazer coisas que não pode ser Se eu não sentisse nada por você Eu não ligaria, pode ser Eu tenho medo de cascata pra esquecer as marcas que você deixou Molho meu corpo inteiro ainda com teu cheiro que você beijou Fico só lembrando o dia que com alegria você me pegou E levou-me em teus braços e nessa cascata você me banhou Sai lua reluzente, vem consola meu coração Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão Vai lua onde ele está Diz que estou ali esperar pra viver de novo todo esse amor Sai lua reluzente, vem consola meu coração Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão Vai lua onde ele está Fala como eu estou Diz que estou ali esperar pra viver de novo todo esse amor Vai lua onde ele está Diz que estou ali esperar pra viver de novo todo esse amor Eu tomo banho de cascata pra esquecer as marcas que você deixou Molho meu corpo inteiro ainda com teu cheiro que você beijou Fico só lembrando o dia que com alegria você me pegou E levou-me em teus braços e nessa cascata você me banhou Sai lua reluzente, vem consola meu coração Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão Vai lua onde ele está Fala como eu estou Diz que estou ali esperar pra viver de novo todo esse amor Sai lua reluzente, vem consola meu coração Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão Vai lua onde ele está Fala como eu estou Diz que estou ali esperar pra viver de novo todo esse amor Chega noite, vento bate no meu rosto, saudade vem Usa o som do violão cantando amor e paixão Todo mundo tem Ao longe vejo um passarinho à procura de seu ninho e de seu amor Pois um casal de namorado sorrindo apaixonado Com todo esplendor E eu olhando a lua no meu pedaço de solidão Sinto falta tua pra alegrar meu coração E eu olhando a lua no meu pedaço de solidão Sinto falta tua pra alegrar meu coração Sai solidão, vê se me deixa em paz Sou meu amor que eu quero e ninguém mais Sai solidão, vê se me deixa em paz Sou meu amor que eu quero e ninguém mais Eu formo uma estruz com leite E eu olhando a lua no meu pedaço de solidão Sinto falta tua pra alegrar meu coração E eu olhando a lua no meu pedaço de solidão Sinto falta tua pra alegrar meu coração Sai solidão, vê se me deixa em paz Sou meu amor que eu quero e ninguém mais Sai solidão, vê se me deixa em paz Sou meu amor que eu quero e ninguém mais Sai solidão, vê se me deixa em paz Sou meu amor que eu quero e ninguém mais Sai solidão, vê se me deixa em paz Sou meu amor que eu quero e ninguém mais Já não dá mais pra esconder Quando ela passa vai tremer Arrepia a espinha Danadinha, me dá, me dê Quer ver eu querer me ter Quando ela dança sem mim da bola Minha safona chora, peço pra morrer Sua pestinha vem ser minha Danadinha, me dá, me dê Quer ver eu querer me ter Me dá, me dá, me dê É o porro, é o porro, macho do leite Já não dá mais pra esconder Quando ela passa me faz tremer Arrepia a espinha, danadinha Me dá, me dá, me dá Quando ela dança sem me dar bola Me sapona, chora, peço pra morrer Sua festinha vem ser minha Danadinha, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Ainda morro, filho Ha, ha! É meu querer me ter Me dá, me dá, me dá É meu querer me ter Me dá, me dá, me dá É só aquilo que as revistas mostram Tem coisas bonitas pra você olhar Tô naçando pela Bahia Bahia folia, Bahia alegria De noite e de dia Bahia energia, Bahia bará Ai que bom meu Ceará Tem praia jangada, arte popular A mulher rendeira, negra cabileira Linda por roseira, faz você sonhar Tô nascendo o Pernambuco Seu perco maluco Sem falar ainda, tá ciranda linda Tá ciranda, ó linda, ó linda, ó linda Piauí e Alagoas Tanta coisa boa pra se espiar Alagoas e o Piauí Um night state pra você curtir Paraíba, mulher macho Não fica de baixo na minha canção Nem o Rio Grande do Norte Nem também Sérgio e nem o Maranhão Não conheço o Escage Não conheço o estrangeiro Quem olha primeiro as coisas de casa O Nordeste brasileiro Tem coisas bonitas pra você olhar Começando pela Bahia Bahia folia, Bahia alegria Que noite de dia Bahia energia, Bahia bará Ai que bom meu Ceará Praia jangada, arte popular A mulher rendeira, negra cabileira Sem por roseira, faz você sonhar Conhecendo o Pernambuco Seu perco maluco Sem falar ainda, tá ciranda linda Tá ciranda, ó linda, ó linda, ó linda Piauí e Alagoas Tanta coisa boa pra se espiar Alagoas e o Piauí Um night take pra você curtir Paraíba, mulher mara Não fica de baixo na minha canção Nem o Rio Grande do Norte Nem também Sérgio e nem o Maranhão Não conheço o estrangeiro Recebi pelo Correio No cartá de um hospital, dizendo ser de um cliente que passava muito mal O qual eu já tinha lido o seu nome em um jornal Dizia caro poeta, só você que tem memória Pode transformar em versos minha fracassada história Meu destino vem traçado com a minha formação O ventre que me gerou foi vítima de traição Fui maldito desde o dia da minha conservação Passei com cima da pílula, fui gerado em desconforto Minha mãe tomou remédio pra ver se eu nasci, amor Vim ao mundo por acaso e não conheci meus pais Fui jogado em um cerrado em pedaços de jornais A polícia achou-me quando procurava marginais Alguém de mim tomou conta me fazendo uma esmola Me criaram como filho e me botaram na escola Me criaram como filho e me botaram na escola Não quis saber de trabalho, estudar não dei valor Sempre desobedecendo ao meu superior Batia nos meus colegas, xingava meu professor Peguei o vício da droga junto com a curriola Minha vida foi maldita mesmo dentro da escola Eu vou roubar os meus colegas Fui expulso do colégio por traficantes ilegais Desonrei uma menor e fugi da casa dos pais E parti para a pesada num grupo de marginais Não conto tudo a miúdo porque meu tempo não dá Não quis nada com trabalho, meu negócio era roubar Na vida de assaltando todos temiam a mim Fui terror da noite escura e fiz tudo o que foi ruim Um gêmeo assim como eu só presta levando fim Fui me fugindo do cerco e matando de emboscada Deduzi muitas donzelas, fiz assalto a mão armada Naquele mesmo lugar onde eu fui encontrado Pela ronda da polícia há muito tempo passado Me escondendo de um assalto por ela eu fui baleado A vália entrou no meu peito e feriu meu coração Já fizeram muito esforço mas não tenho salvação Não despego mais porque minha vista está tão pouca Fala também eu não posso, minha garganta está rouca Termino a carta botando muito sangue pela boca Fala também eu não posso, minha garganta está rouca Termino a carta botando muito sangue pela boca Termino a carta botando muito sangue pela boca Termino a carta botando muito sangue pela boca Temino a carta botando muito sangue pela boca